Agora você vai... Mas você não se respeita, você não se enxerga mesmo. Você pensa que é o dono do mundo que vai abraçar seu mundo com as pernas? Eu tenho mãe que tem que pagar gastos, os telefones, o outro tem que pagar a sua família. O que tá acontecendo ali? É que a Jaqueline pegou a Maria Eugênia sentada no colo do seu Jai. Não diga. Agora elas estão ali conversando. Não, ela vai ser despedida, né? Ah, eu acho que ele não devia despedir ela, não. Por que não? Ela não tava sentada no colo dele? Se fosse por isso, todo mundo aqui nesse ateliê tinha que ser despedido, né? Ou você vai dizer que nunca sentou naquele colinho. Eu? Ô, Mônica! Não me provoca. Ih, ó. Olha só, ela tá chorando. Me admira mulher acreditar em lágrimas mulher. Homem já não acredita há tanto tempo. Ela é tão boazinha. Tadinha. Você acha mesmo que ela vai pra rua? Ah, não. O Jaqueline não vai deixar isso, não. Isso ele tem de legal. Ele sempre é muito grato com as pessoas que sentam no colo dele. Pronto, tá vendo? Olha lá. Ela já quebrou o galho. Ah, daqui a pouco ela vai levar a Maria Eugênia pra sentar de novo no colinho do Jaqueline. Você também já ganhou o Zanthi? Não entendi, Cló. Deixa pra lá. Não entendi, Cló. Tchau, tchau.